Boa tarde, gente! Adivando na voz, cuida de novo. Vamos lá pra mais uma aplicação de microdermal, gente. Dessa vez uma moça aqui muito tranquila. Olha aí, gente, vamos começar a cavucar de novo, né? Muita gente gostou do cavucar, né? Então vamos cavucar de novo. Gente, eu vou começar aplicando, né? O punch. Punch, vamos enfiando, 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 cavucando, cavucando, cavucando. Gente, essa moça já sabe que não dói. Ela já fez uma vez o microdermal, tanto que ela voltou, quer dizer, ela fez com outra pessoa, né? Não deu certo. Aí veio comigo pra poder dar certo dessa vez. Aí ela já sabe que não dói, tá muito tranquila. E olha, tá vendo, gente? Tá vendo, gente, como o procedimento é tranquilo? Olha aí, eu tirei agora o bloquinho. Tamo tirando o bloquinho. Gente, houve um equívoco aí, né? O bloquinho não quis sair. Vamos cavucar de novo. Cavuca, 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 cavuca. Puxa o bloquinho. Bloquinho, você não quer sair não, bloquinho. Bora de novo. Enfim, enfim, enfim. Cavuca, cavuca, cavuca. Galera, o bichinho aqui tá difícil de sair. O Cori, eu não quero sair daqui não. Aqui é minha casa e eu quero sair daqui não. Vamos cavuca de novo, Cori. Encerrar e sair. Você vai sair. Vamos agora, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Nada, não saiu, gente. Então agora vamos medidas mais drásticas. Vamos lá. Vamos tentar tirar com o cotonete. O cotonete não sai, não tá saindo. Gente, eu digo logo, tem estômago fraco? Pula o vídeo, pula o vídeo, porque aqui o negócio é insano. Não é insano não, gente. Não dói não. Tô só brincando. Olha aí. Pronto aí. Agora vamos com a pinça. Pinça, chega aqui. Vamos auxiliar aqui, Edvânia. Pense. Vamos puxar com pinça. Pinça própria pra isso, tá, gente? Não quer sair esse corinho. Vamos lá puxando. Agora vai sair. Quer ver? Saiu. Agora é só alegria. Agora vamos dar a limpadinha, porque com sangue não dá certo. Olha o buraco aí, gente. Coisa linda. Gente, agora vamos aplicar o microdermal por dentro da pele. Tem que dar uma voltinha, uma volta. Tem que ser uma volta, tá, gente? Porque senão não fixa dentro da pele. Agora deu certo. Rodei, rodei. Pronto. Agora é só alegria, né? Deu tudo certo. Vai sangrar, com certeza. Aqui é uma região que sangra muito, gente. Mas não dói. Repito que não dói. Agora, gente, vou mostrar aqui o resultado pra vocês, depois de estancar o sangue, né? Vamos estancar aqui com papel toalha, um minutinho aqui, estancando. Ela tá dizendo assim, ó. Gente, ai, meu Deus do céu, gente, não dói, gente. Faço de vocês, gente. Faço o microdermal de vocês, que não dói. Eu pensei que doía, mas não doía. Tô brincando, gente. Ela não disse isso, não. Ela disse que não dói, já sabia que não doía, né? Foi super tranquilo dessa vez. Agora, gente, olha o resultado. Que maravilha. O microdermal lindo aplicado na pele. Um brilho só. Show, gente. Tchau.